Oi, gente! Não sabe se maquiar? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Primeira coisa, amores, vamos eliminar da cabecinha de vocês aquele pensamento de eu não sei me maquiar, eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu não tenho produto. Calma, eu sei que assim que a gente inicia na maquiagem, uma das dificuldades que a gente também tem, além de não saber se maquiar, é não ter produto. Mas calma, hoje nessa aula eu trouxe um passo a passo, tá bom? Pra você aprender a se maquiar com poucos produtos. Então você vai dar conta assim, tá? E vamos começar, gente. É o primeiro passo, cuidados mais como a pele. O que são esses cuidados? Limpeza e hidratação da pele de vocês. Eu vou usar pra limpar a minha pele essa água aqui da Face Beauty, tá? Ela é uma água micelar, o custo X benefício dela é muito bom, tá? Ela tem bastante produto e você começa fazendo essa limpeza da sua pele. O que é tão importante fazer a limpeza da pele? Porque essa limpeza que vai deixar a tua maquiagem resistente, vai dar durabilidade, vai deixar a pele mais bonito, com visto mais bonito e não vai deixar a tua pele craquelar. Então capricha nesse passo aí, porque ele é extremamente importante. O próximo passo é a hidratação, tá? O hidratante ele é muito importante. O hidratante ele vai hidratar a sua pele, repor a água da tua pele, tá? E vai preparar ela pra receber os próximos produtos. Então hidrate bem a tua pele. Uma diquinha é, sempre escolha produtos que são pro teu tipo de pele. Seca, mista, oleosa, você sempre vai escolher produtos, tá? Que vão se adequar ao seu tipo de pele. Não use produtos que não sejam pro seu tipo de pele, tá? Pode criar um efeito aí rebote na sua pele. Hidratante aplicado, agora eu vou vir com a bruma, tá? Pra quem não sabe, a bruma ela pode ser usada antes e depois e durante a maquiagem. Ela fixa, hidrata, tá bom? E ela também tira aspecto de pó, traz o vício novamente pra sua pele. Você vem, eu vou dar três borrifadinhas aqui, tá? E agora, enquanto essa bruma seca, a dica é a seguinte, meninas, deixe sempre o produto secar antes de você vir aplicando outro produto, tá bom? O próximo passo, gente, é a base, tá? A base que eu vou estar usando hoje é essa essa aqui é a da Drid. Ela é uma base de alta cobertura e que você pode deixar ela média ou até mesmo leve, depende da forma como você vai aplicar. Pra aplicar essa base hoje, eu vou estar usando a esponjinha. Essa esponja é da Mari Saad e ela está úmida, tá? Olha o tamanho dela. A esponja úmida, ela absorve menos produto, a aplicação fica mais fácil porque ela fica bem mais macia, tá? Mais maleável pra você estar trabalhando com ela. E, além disso, o acabamento fica muito bonito, gente, e mais natural também. Fora da aplicação, o segredo mesmo é você vir com leve batidinhas. Nunca vir fazendo isso ou arrastando o produto, tá bom? Sempre batidinhas. O segredo é batidinhas. Detalhe, a esponja, ela tem que estar úmida. Não é pra você fazer isso e ela sair água. Ela está apenas úmida, tá bom, gente? Pega essa de aplicar a base direto aqui no meu rosto mesmo, tá? Aqui já secou a bruma e eu vou dando batidinhas bem de leve. Vocês estão vendo que está sendo bem de leve as batidinhas? Não estou arrastando o produto, estou dando batidinhas bem leves. Tá? Você vem com calma fazendo isso. Base aplicada, amores. Agora vamos pro corretivo. O corretivo eu vou usar esse aqui. Ele é um corretivo da Drid, tá bom? Eu gosto desse corretivo porque ele não marca as minhas linhas, apesar de eu ter essas linhas, ele não marca. O corretivo é o seguinte. Pra você aí, iniciante da automaquiagem, se você quiser, se você tiver muitas olheiras e você quiser camuflar essas olheiras, você vai escolher um corretivo do teu mesmo tom de pele. Mas, tá bom? Se esse for o objetivo. Mas, o nosso objetivo aqui é iluminar, tá? Então, se o objetivo é iluminar, o corretivo tem que ser de um até dois tons mais claros que o seu tom. Tá? O que seria iluminar? Iluminar é você trazer pra frente, colocar em evidência algumas áreas do teu rosto, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Agora, eu vou usar essa parte aqui da esponja, tá? Com a esponja, você consegue fazer tudo. Eu vou fazer um triangulozinho aqui, tá? Nessa região, que essa região quer trazer pra frente. Vou mostrar pra vocês aqui as regiões que eu vou iluminar. O que a gente faz na maquiagem, gente, tudo tem um porquê, tá? Então, quando você for se maquiar ou quando vocês verem tutoriais de maquiagem ou aulas de maquiagem, vocês tem que ter essa curiosidade de perguntar, mas o porquê tá fazendo isso, tá? Por exemplo, iluminar aqui esse arquinho aqui, tá? Da tua boca. Por que que a gente faz isso? Quando a pessoa tem a boca muito pequena, a gente faz essa iluminação aqui pra dar a impressão que os lábios dessa pessoa são maiores. O queixo muito pequeno, a gente ilumina aqui, tá? Uma testa muito pequena, a gente pode iluminar essa região aqui. E assim por diante. Afinal, o nariz diminui. Contorno e iluminação, eles fazem a mesma coisa. Leves batidinhas, você vem vindo dando. Nunca arrasta, como eu já falei, pra não retirar o produto que você já colocou. O que a gente vai fazer? A gente vai selar a nossa pele. O pó que eu vou usar é o pó da Playboy. Ele é um pó que é fininho, ele é baratinho, é fácil de encontrar. E dá praticamente pra todo tipo de pele. Tem três tonalidades e vocês encontram fácil aí, tá bom? Como é que eu vou fazer? Ele aqui na tampinha, tá vendo? Peguei uma esponjinha dessa. E eu vou tirar aqui a marcação do meu olho, que pode ter ficado alguma coisa. E eu vou vim selando. E eu vou selar, gente, toda a minha pele. Por que você selar bem toda a pele? Por que você atentar a esse passo? Durabilidade, resistência da maquiagem. É isso aqui, gente. É você selar bem toda a pele, tá? Não fica murriando o pó aí, não. Usa pó mesmo. Seja o pó solto ou o pó compacto que você tiver. Sela bem essa pele. Pra vocês não saírem carimbando ninguém, tá? Encostar e carimbar a pessoa. E também pra vocês conseguirem ter uma resistência maior na maquiagem e durabilidade, tá? Então, selem bem a pele, gente. É muito importante, tá? Apliquei todo o pó na minha pele, como vocês viram. Agora, eu vou vim com um pincel desse aqui, ó. Ele é um pincel fofão. Esse aqui é o da Ruby Rose, tá bom? E eu vou vim e eu vou pegar e vou fazer esse movimento, ó. Imagina uma vassoura. E aí você puxa pro pescoço, tá? E aí você sela bem, vai sentindo. Quando é que eu sei, Cláudia? Que a minha pele chegou no ponto que ela tá selada direitinha. Que já tá bom. Pega aqui, ó. O doce da tua mão. E você toca. E você vai sentir, ó. Sequinho. Se você tocar e você começar a sentir que tá grudando. Então, você tem que selar mais, tá bom? E é isso. Aí você sela bem direitinho, tá, gente? Como vocês viram, nessa aula eu trouxe só coisas fáceis pra vocês conseguirem fazer aí na casa de vocês. Então, hoje a gente não vai trabalhar com contorno cremoso. Por quê? Dá mais trabalho. Vocês podem acabar marcando a pele de vocês. Pra quem é iniciante, gente, é muito mais fácil trabalhar com produtos em pó. Tá bom? Então, hoje, nessa aula, a gente vai fazer contorno, blush, tudo com produto em pó. Nas próximas, a gente vai evoluindo, tá bom? E vai aumentando o nível de dificuldade aí pra vocês. Ah, e se vocês estão gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa as notificações pra você não perder as aulas que virão aí pela frente. Então, bora lá pra dica. A dica hoje que eu trouxe pra vocês são paletas, tá bom? Adoro produtos multifuncionais. Essas paletinhas, gente, elas vêm assim, ó. Essa aqui, ó, pra vocês verem aqui na minha cidade eu comprei, ela foi de 10 reais. Ela é da Ludurana. A pigmentação das coisas dessa marca são incríveis. E ela vem com contorno e blush, tá vendo? É uma paletinha multifuncional que você só precisa levar ela e você já consegue fazer muita coisa. Essa maior aqui, ela é da Ruby Rose. Aqui na minha cidade eu paguei 25 reais nela e ela vem com iluminador, blushes e contorno. Então, com ela que você consegue fazer tudo mesmo. Já tem tudo aqui, tá? Funciona até também, até como sombra. Eu vou usar essa, dessa paletinha aqui, ó, esse tom mais escuro aqui pra fazer o contorno. Mas, ó, peguei, ó. Ah, o pincel que eu vou usar vai ser esse da Ruby Rose também. Só que esse aqui, ele é chanfrado, tá vendo? O de pó, ele é redondo, tá vendo? Arredondado. E esse é chanfrado pra pegar certinho na região aqui do rosto. E como que a gente vai fazer esse contorno? Você vai vir aqui da abinha da sua orelha. Aqui a abinha da minha orelha tá escondida aqui com essa coisa. Mas, você vai pegar aqui, ó, da abinha da sua orelha. E você vai vir e você vai depositar aqui, tá vendo? Depositou e você vai vir nessa região aqui, em direção à boca. Você vai colocar dois dedinhos aqui, tá bom? É isso. E aí, você vai aplicar esse contorno com a mão bem leve. A mão bem leve mesmo, gente. Tem que tomar cuidado pra você não carregar de produto. Principalmente se o produto for muito pigmentado. E aí, ficar muito marcado, tá? Mas é isso, ó. Você vem depositando, depositando, ó. Depositei. E depois eu venho fazendo esse movimento aqui, tipo varrendo também. Tá? Daí, eu já puxo aqui, ó, pras minhas têmporas nessa direção. Olha como já vai mudando. Tá? Com a mesma tonalidade. Já puxo pra testa. Nessa hora, pra quem tem a testa um pouquinho maior, mais avantajada e quer diminuir. Aí, você puxa também pra testa, assim, ó. Pra dar, voltar as sombras e dar um efeito que a testa é menor. Tá bom? Uma dica pra vocês é o seguinte. Imagina o número 3, ó. Olha isso. Número 3, ó. Aonde você vai fazer o contorno? Afinar o rosto. Diminuir a testa. E aqui, ó. Se você tiver uma papadinha, você tira também. Olha a diferença, gente. Disso pra isso. Tá vendo como que muda? Só com um tom, tá? Vou fazer aqui do outro lado. E a gente volta com o outro contornado. Vamos aqui recapitular rapidinho o que eu falei. Abinha daqui da tua orelha, nessa direção, tá bom? Cuidado pra não descer dessa forma, vim. Dessa forma aqui. Pra não dar uma expressão de rosto caído. E outra dica é, sempre lembre do número 3, ó. Dá aqui, ó. Número 3, tá? E aí, você vai lembrar. Na hora de fazer o contorno, vai ficar mais fácil pra vocês. O nariz é opcional. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Aqui no nariz, eu vou usar o mesmo tom que eu usei aqui pra fazer o contorno. E eu vou vir aqui, gente, ó. Como é que você faz o contorno do nariz? Tá vendo o último pelinho da sobrancelha? Você vem assim, ó. Pensa nele assim, ó. Aqui e aqui, tá? Se você quiser contornar, você vem fazendo isso. Ótimo pelinho. Aí você vem e contorna todo o nariz. Só se quiser também, tá, gente? É bem opcional. Não é todo mundo que gosta de contornar o nariz. Tem gente que gosta do nariz do jeito que tá, que é. Mas tem gente que gosta de contornar e também não tem... Tá tudo bem, né, gente? Eu gosto de fazer o contorno, mas eu gosto dele o mais natural possível, tá, gente? Aqui no nariz. Eu não gosto de uma coisa muito marcada, não. Segredo é sempre a mão levinha, gente. O segredo é esse. Mão sempre leve que dá tudo certo. Mas, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas aqui pra mim já deu uma boa diferença. Se nesse momento você sentir que você pesou a sua mão, você pode voltar com o pincel de pó, tá? E você pode vir aqui nas laterais fazendo assim, ó. Tirando os excessos que dá super certo também. Mas, ó, tá vendo? De blush eu vou usar a mesma paletinha que eu falei pra vocês, que é super multifuncional, tá? E eu vou usar... São três tons. Eu vou misturar os três, ó. Aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de cada um. Tá bom? E vou vir nas minhas maçãs. Olha isso. Dá um sorrisinho, ó. Tá vendo? Ó. E só vou dar uma triscadinha. Ó. Tá vendo? Ó. E é isso, amores. Minha pele está pronta. Eu vou vir novamente com a bruma pra tirar esse aspecto de pó, tá bom? Vou molhar toda a minha pele. Vou deixar secar. E bora pros olhos. Sobrancelhas prontas. Olha como que ficou bonita. Já muda totalmente a maquiagem. E por que que hoje eu não vou ensinar pra vocês sobrancelhas? Pra quem não sabe, gente, eu também fui designer de sobrancelha durante um bom tempo. E eu vou trazer um próximo vídeo aí pra vocês, tá bom? Das nossas aulas de automaquiagem. Eu vou trazer um aulão de sobrancelhas pra vocês. Neles eu vou dar todas as dicas, revelar todos os meus truques. Então, é por isso que hoje, nesse vídeo aqui, eu não trouxe essa dica. Porque senão ficaria um vídeo muito grande. Agora, a gente vai pra parte dos nossos olhos. Olhos, hoje eu trouxe, tipo, uma técnica bem fácil pra vocês. Tá bom? Que vai ser uma técnica de apenas uma sombra. E pra iniciar, a gente vai começar iniciando novamente com corretivo. Esse corretivo, ele vai fazer o que, gente? Ele vai preparar a nossa pálpebra pra receber, tá bom? Ou a sombra. Então, esse corretivo, ele vai potencializar e também vai deixar mais... Vai dar mais durabilidade e pigmentar melhor a sombra. Você vem, passa o corretivo, tá bom? E depois você dá batidinhas também com a mesma esponja. Hoje aqui no vídeo, a gente fez primeiro a pele. Porque como o olho vai ser mais fácil, então não tem problema você fazer a pele primeiro. Mas se você quiser fazer o olho primeiro, a pele primeiro, gente, isso vai dar preferência de cada um, tá bom? Ó, dei batidinhas, como vocês viram. E sempre a gente faz o mesmo esfumado marrom, né? Então, hoje eu quis dar uma mudada nisso. E hoje eu trouxe pra vocês, gente, a paletinha da Belle Angel. Que todo mundo conhece essa paleta, que todo mundo tem. Mas que é uma paleta excelente em questão de pigmentação e cores coringas. Aqui tem tudo, gente, ó. Tem tudo pra você fazer uma maquiagem. Desde cores marrons, a colorido, a rosa, a preto, a tudo. Então, por isso que eu trouxe essa paletinha aqui pra gente tá trabalhando com ela hoje, tá? A cor que eu escolhi hoje pra gente tá trabalhando é esse tom aqui. Pra gente fugir aí um pouquinho do marrom. E como a gente vai fazer? Eu vou usar um único pincel, que é esse aqui. Esse que é o pincel da Dye Makeup, tá? Mas você pode usar o pincel que você tiver. Bora lá! Vocês vão pegar aqui, ó, a sombra de vocês. E vocês vão pegar o pincel e vocês vão vir fazendo isso, ó. Pegou o produto ali. Você vai vir depositando, ó. Uma dica pra tua mão ficar mais leve é você pegar no final do pincel, tá? E aí você pega o produto e você deposita em toda a sua pálpebra. A pálpebra móvel, tá, gente? Que é essa pálpebra aqui, ó. Tá vendo que a gente abre e fecha os nossos olhos. E aí você pode depositar nela todinha. Pigmenta bem essa pálpebra. Pigmentou bem, ó, como vocês estão vendo. Agora a gente vai vir com outro movimento. Que é o movimento de fazer, ó, isso, ó. Vem como se fosse uma vassoura varrendo só as bordinhas dessa sombra, tá? Você vai fazendo isso e você vai trazendo pra cima, gente. É só o movimento que vai mudando, né? Tipo como se você estivesse levando essa sombra pra cima, tá? Vocês estão vendo que eu não tô vindo aqui na pálpebra móvel e fazendo assim. Não! Onde a gente tá fazendo o movimento é na lateralzinha aqui do olho, no cantinho interno, no cantinho externo aqui, ó. E a gente vai subindo essa sombra e vai puxando nas bordinhas. Por quê? Porque eu quero essa parte aqui bem pigmentada também, tá bom? E aí se você não gostou dessa cor, você quiser outra cor, você só muda aí a cor de vocês, tá? Mas aí você constrói o somado e fica a coisa mais linda. Fica muito bonito. Olha isso, olha já a diferença. Muito bonitinho. E é isso, amores. É só isso. Agora, pra dar um tchan nesse olho aqui, tá? Aquele charme. Eu vou vim com a mesma paletinha que eu usei, tá? Não tô usando muitos produtos, só pra vocês verem que vocês conseguem fazer uma boa maquiagem com poucos produtos. E eu vou vim com esse tom aqui, ó. Mais desse iluminador, tá vendo? Ele é tipo um champanhe, ó. Peguei um pincelzinho pequeno. E eu vou vim aqui, ó. No cantinho interno do meu olho. E vou depositar uma sombra. Olha isso, gente. Ah, se você gostar também, tá? Se você não gostar, não tem problema. Não precisa fazer. Maquiagem, gente, tem que ser pra deixar você confortável. A maquiagem nunca é pra te deixar desconfortável. Ou pra você se sentir feia. Ou pra você se sentir mal de estar maquiada. Maquiagem você tem que estar confortável. Você tem que se sentir mais bonita, tá? O que você não gosta na maquiagem, você não faz. O que você gosta, você faz. Eu vou vim com a mesma sombra que eu usei. Com o mesmo pincelzinho pequeno. Só limpei ele. Vou pegar o produto aqui e vou vim aqui na parte de baixo do meu olho, ó. E eu deposito também, ó. Vou dando batidinhas, tá vendo? Com a mão levinha. E depois eu já venho fazendo isso. Só na pontinha, ó. Eu vou dando uma esfumadinha, tá bom? Com a mesma cor. Não vou passar lápis de olho. Não vou passar nada. Porque eu quero que vocês vejam que uma maquiagem fica bonita. Como eu tô enfatizando aqui pra vocês com poucos produtos. Não precisa ter aquele monte de produto pra tua maquiagem ficar bonita. Ela fica bonita também com poucos produtos. Você pode ir adquirindo pouco a pouco. Olho pronto, amores. É isso. Tá vendo? E olha a diferença. O que você vai fazer agora? Você vai escolher entre o rímel ou os cílios. Prontinho, amores. Olhos prontos. Olha isso, gente. Não trouxe os cílios. Colando os cílios pra vocês. Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal. Onde eu ensino. Dou dicas, dou truques. Também tem outro vídeo. Onde eu falo sobre cola, tá? Pra cílios postiços. Então, vou deixar linkado aqui embaixo. Pra quando você terminar esse vídeo. Você ir lá ver. Se você não gostar de cílios. Não quiser usar cílios. Não tem problema. Usa apenas uma máscara de cílios, tá? Indico pra vocês essa aqui da Ruby Rose. Que ela é super legal. Super boa mesmo, tá? A dica pra máscara de cílios é o seguinte. Passa uma camada. Espera secar um pouquinho. Passa outra camada. Espera secar. E passa uma terceira camada. Que além de alongar, definir. Vai deixar teu olhar bem mais bonito. Tá bom? Então, é isso. Pro batom, gente. A dica é o seguinte. Batom é algo muito pessoal, né? Tem gente que só usa batom escuro. Tem gente que já não usa batom escuro. Só usa nude. Tem gente que já não gosta do nude. Tem gente que só gosta de lip tint. Então, eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Na aplicação. E vocês usem o que vocês quiserem. Tá bom? Ó, a boca, quando a gente passa base, pó, que a gente prepara a pele. Ela fica com esse aspecto aqui de base e pó na boca, né? Então, o que você vai fazer? Você vai precisar de um demaquilante e um cotonete. Se tu não tiver o demaquilante, não tem problema. Isso aqui é um demaquilante bifásico, tá bom? Se tu não tiver o demaquilante, tu pode pegar e tentar fazer com a água micelar ou com o olhinho que você tiver em casa. Qualquer hora que você tiver. Você vai molhar o cotonete. Uma parte do cotonete. Um lado, né? Do cotonete. E você vai vir, gente, contornando a tua boca. Ó. Tá vendo que vai saindo e vai ficando contornado? Só que você vai tomar cuidado pra você não fugir daqui. Da delimitação da tua boca. Tu delimita só a tua boca, tá? E aí, amores? Vocês gostaram da maquiagem? Acharam fácil? Acharam difícil? Façam aí e depois me contem. Ah, na boca eu usei o batom da Mari Saad, o Coragem, tá bom? Esse aqui. E usei um lip tint, tá? Esse aqui é o da Max Love. Você pode usar aí o que você tiver. E o resultado foi esse aqui. Pra finalizar essa maquiagem toda, você pode vir com um fixador de maquiagem. Só pra tá fixando ela, caso aí você tenha, tá bom? E o resultado é esse aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá bom, gente? E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!